Grão O amor da gente é como um grão Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Resuscitar no chão Nossa semeadura Que poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Pura caminhada Pela estrada escura Grão Não pense na separação Não despedace o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito Grão Grão Os meninos são todos são Os pecados são todos meus Deus sabe Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso é que há de haver mais compaixão Que poderá fazer aquele amor morrer Seu amor é como um grão Morre nasce trigo Viver morre pão Viver morre pão Brão 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 Amém.